Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui com o 11º episódio da série O Que Eu Acho Desse Disco trazendo o vencedor da última batalha que rolou lá no meu Instagram contra esse clássico do rock progressivo aqui o Misplaced Childhood do Marillion, um disco que eu espero que volte a pintar por aqui numa repescagem mas com inéditos 80% dos votos, nunca um disco ganhou com tantos votos assim o Scenes From A Memory do Dreamfeeder, foi o grande vencedor mas antes de eu falar desse disco, deixa eu dar dois recadinhos pra vocês aqui primeiro me siga lá no Instagram se você gostou dessa ideia de batalha de discos afinal de contas você pode me ajudar a escolher o próximo disco dessa série basta ficar ligado nos meus stories, onde rolam semanalmente as batalhas outro recado tem a ver com essa bichinha aqui atrás, minha bateria você que me acompanha sabe, talvez você que caiu aqui de paraquedas não eu estou trazendo mais uma vez o meu curso online como tocar bateria pra você que quer iniciar esse grande sonho de tocar esse fantástico instrumento e se você já toca, esse curso pode te ajudar a organizar seus estudos e a corrigir aquelas falhas técnicas que te impedem de avançar e nessa oferta especial ainda estou incluindo 3 cursos bônus imperdíveis se você está vendo esse vídeo algum tempo depois de ele ter sido lançado pode ser que essa oferta já tenha acabado ou mesmo as inscrições tenham se encerrado por isso corra para garantir a sua vaga ou para receber informações no próximo lançamento as informações estão aqui na descrição do vídeo ou entra direto no comotocarbateria.qbook.vip e venha aprender bateria comigo mas vamos lá então falar desse disco que é um dos meus favoritos de todos os tempos ou seja, não seria nenhum trabalho para mim ficar aqui falando horas sobre ele eu tenho em CD também não é a primeira vez que esse disco ou alguma música desse disco pintam aqui no meu canal eu já fiz um vídeo de análise da instrumental Dance of Eternity uma das minhas favoritas de rock instrumental de todos os tempos e fiz também um vídeo tocando ela na íntegra então clica no card aqui por cima ou na descrição que vão estar os links para você ver vamos lá então o Metropolis parte 2 de Scenes from a Memory é o quinto álbum de estúdio e primeiro álbum conceitual da banda americana de metal progressivo Dream Theater foi lançado no dia 26 de outubro de 1999 pela Electra Records esse disco ele foi escrito e gravado no agora extinto Bear Track Studios em Suffern, Nova York a banda mudou-se para o estúdio e ficou meses lá compondo e gravando o Bear Track era propriedade do Jay Beckinstein do Sparrow Jaira, saxofonista que também foi nesse estúdio que foi gravado o Imagine Wars de 92 e o EP A Change of a Season de 95 inclusive o Jay Beckinstein também foi o cara que gravou o saxofone em Another Day o sax, o solo de sax que você encontra em uma faixa desse disco aqui na balada desse disco o Scenes from a Memory foi produzido por Mike Portnoy, o baterista e John Petruch, o guitarrista da banda com assistência de Doug Oberkirker e além disso teve Terry Brown produzindo e gravando as vozes além da mixagem ficando a cargo do conhecido Kevin Cheerley o produtor do Aero Maiden e masterizado por Jordan Marino em agosto de 1999 o álbum é uma sequência de Metrópolis Parte 1 The Miracle and the Slipper uma canção anteriormente apresentada no álbum de 1992 o Imagine Words foi também o primeiro álbum a apresentar Jordan Roots nos teclados para o vigésimo aniversário desse disco aqui a banda tocou o álbum ao vivo em sua totalidade durante a Distance Overtime Tour mas eu também assisti em São Paulo em 2005 quem estava lá levanta a mão uma história interessante sobre o conceito desse disco é que os fãs já haviam solicitado uma sequência para a primeira parte para a canção Metrópolis Parte 1 do Imagine Words mas a banda ainda não tinha sido capaz e nem pretendia originalmente fazer essa versão o nome Parte 1 foi adicionado por John Petrucci como uma piada com as sessões do Falling to Infinity de 1997 a banda gravou uma demo instrumental de 21 minutos de Metrópolis Parte 2 mas isso não apareceu naquele álbum vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa versão para vocês ouvirem depois de participar com o tecladista Jordan Roots no Liquid Tension Experiment esses dois discos aqui Mike Portnoy e John Petrucci se viram escrevendo músicas e trabalhando com o Roots com bastante facilidade eles então convenceram o resto da banda a oferecer a Roots a posição de tecladista em tempo integral para o próximo álbum da banda ele aceitou e o atual tecladista da banda, o Derek Sherinian foi demitido por meio de uma teleconferência entre os quatro membros estando em Nova York e ele em Los Angeles bom, hoje em dia eu acho que teria sido pelo Whatsapp né após o fracasso comercial do álbum anterior o Falling to Infinity de 97 que eu tenho mas eu não achei de maneira alguma para fazer esse vídeo que era visivelmente um álbum mais pop a gravadora cedeu dando autonomia sobre os rumos do seu novo trabalho o que levou a banda a finalmente terminar a história dos scenes from memory a versão final do disco se tornou um álbum conceitual e conta a história de Nicholas, que vive tendo sonhos e flashbacks de uma vida e época diferente ele então faz terapia de regressão e descobre que em uma vida passada ele era uma mulher chamada Victoria, que foi assassinada em 1928 ele vai então mais fundo e acaba sendo revelado um triângulo amoroso entre ela e dois irmãos muito diferentes Julian, um jogador, apostador, alcoólatra também conhecido como The Slipper, o adormecido e Edward, um senador conhecido como Milagre, The Miracle Nicholas percebe que nunca será capaz de seguir em frente com a sua própria vida até que ele resolva o mistério por trás da morte de Victoria, que é ele mesmo a história dá algumas voltas surpreendentes incluindo uma grande reviravolta no final que eu vou dar spoiler depois sendo fortemente inspirado no filme Dead Again ou Voltar a Morrer de 1991 ou seja, muito menos inspirada na faixa Metropolis Parte 1 do disco Imagine Words como era de se esperar após o lançamento do álbum, a banda embarcou em uma extensa turnê mundial e em um show em Nova York, a banda contratou atores para interpretar os elementos narrativos do álbum enquanto tocavam a performance foi gravada e lançada em 2001 como Metropolis 2000 Live DVD que obviamente eu tenho também e em 2011 o álbum foi lançado em LP pela primeira vez para celebrar o Record Store Day falando nesse LP, vamos então dar uma olhada nos detalhes nessa capa, ela foi desenvolvida pelo artista Dave McKean conhecido pelo seu trabalho em The Sandman e essa capa foi inspirada num trabalho que ele fez para essa coleção de histórias do The Sandman chamada Brief Lives bem, inspirada eu acho que não é bem a palavra foi realmente uma cópia mas não dá para chamar de roubo porque foi mais ou menos assim a história o Dream Theater tinha outro artista para fazer a capa do álbum e o Mike Portnoy simplesmente não gostou do que foi entregue segundo o Mike, o artista simplesmente não pegou nenhuma das ideias ou conceitos que eles tinham proposto depois de ficarem insatisfeitos com a capa inicial eles receberam um portfólio de diferentes artistas que estavam disponíveis e se depararam com algumas das artes do Dave e lá havia a imagem do rosto de um velho feito de um milhão de diferentes imagens de fotos antigas que o Mike Portnoy achou perfeito ele chegou para o gravador e disse vamos ver se podemos encomendar a foto e eles entraram em contato com o Dave aí então eles descobriram que essa foto já tinha sido licenciada para a série de quadrinhos Sandman mas Dave respondeu dizendo que estava mais do que disposto a criar uma nova obra de arte baseada na mesma ideia e foi isso que aconteceu alguns poucos dias se passaram e ele apareceu com essa nova arte que se tornou a capa do álbum o engraçado é que o Dave já tinha feito uma capa para o vocalista do Dream Theater, o James Labrie do álbum Keep It To Yourself lançado apenas alguns meses antes dos Cines From Memory segundo o Portnoy ele mostrou a capa dos Cines para o James Labrie que já estava pronta e ele falou pera um minuto esse cara já fez a capa do meu disco também segundo o Portnoy essa foi uma grande coincidência virando a contracapa do disco temos essa casa aqui para quem não sabe essa é a fachada do Beer Track Studio lá em Nova York onde o disco foi gravado e também serve para o imaginário da história que se passa nessa casa onde acontece o assassinato e tudo mais como se vê aqui essa história também ela é dividida em atos sendo esses atos divididos em cenas num total de nove e nesse caso divididos em dois discos temos a sensacional história contada em doze faixas onde raramente eu consegui deixar de ouvir lá inteiro eu sempre toco ele do começo ao fim ouvindo da primeira até a última vamos dar uma olhada dentro também onde temos a imagem do jornal citado na letra Beyond This Life tem também o bilhete citado na letra de Finally Free outro detalhe não sei se vocês vão conseguir ver aqui mas tem um livro do D. H. Lawrence o D. H. Lawrence The Plemied Serpent que é uma história que conta a vida de uma menina mal amada pelos pais que mata o irmão mais novo que é o preferido de todos então o livro Serpente Emplumada como é chamado em português mostra a delicadeza e a brutalidade presentes nos laços de sangue algo evidente na história desse disco também uma outra curiosidade muito macabra é que o autor desse livro nasceu no dia 11 de setembro o fatídico dia do atentado terrorista mais famoso da história e o Dream Theater no dia do atentado 11 de setembro de 2001 lançou o ao vivo Scenes from New York com uma capa inexplicavelmente macabra com uma maçã em alusão a Big Apple como New York é costumeiramente chamada e com as torres gêmeas em destaque pegando fogo é rapidamente a banda mandou retirar essas cópias das lojas e substituíram apenas com a logo da banda algumas dessas cópias ainda podem ser encontradas são itens de colecionador sendo vendidas pela bagatela de mais de 100 dólares ah, um detalhe que eu deixei de mostrar que aqui dentro a gente tem as letras e a parte dos créditos a gente tem esse anexo aqui nessa folha que tem a logo no meio e os atos das músicas com os tempos delas e também aqui os convidados adicionais as participações e tudo mais todos os créditos do disco nessa folhinha adicional aqui mas vamos lá então para as músicas começando com o primeiro ato com a faixa Regression imagine a brilliant white light anytime you need to come back all you must do is open your eyes Bom, eu não vou tocar a faixa inteira porque como vocês sabem o YouTube vai me bloquear o vídeo então vamos só dar uma pinçada aqui mas eu vou contar então faixa a faixa o detalhe da história que é muito interessante essa é a primeira faixa Regression ela abre com o Nicolas um homem perturbado passando por uma terapia de regressão a vidas passadas em um transe hipnótico induzido por seu hipnoterapeuta Nicolas começa a ver uma garota chamada Victoria e uma vida que parece estranhamente familiar apesar de nunca ter estado lá então ele descobre que ela foi assassinada e que ele era ela em uma vida passada olha que louco nessa faixa a voz do hipnoterapeuta foi interpretada por Terry Brown o famoso produtor do Rush entre outros grandes projetos Terry uma vez disse que essa era para ser apenas uma versão guia e que não sabia que a banda iria usar ela na versão final do disco então por razões legais sempre que essa parte é usada ao vivo a banda se viu obrigada a usar outra gravação e tem mais no DVD gravado em 2000 um ator chamado Kent Broadhurst interpretou o hipnoterapeuta no lugar do Terry Brown porque ele teria cobrado royalties por essa gravação e nos créditos do DVD você pode ver um special no thanks to Terry Brown por essa razão uma outra curiosidade aqui é que o primeiro acorde tocado no álbum Sins From Memory ou seja nessa música é um ré maior e é o mesmo tocado lá no final na última acorde tocado em Metropolis parte 1 no Immersion Worlds aqui de 92 o Mike Portnoy teria dito que essa foi uma decisão intencional de unir sonoramente as duas músicas usando o mesmo tom Overture 1928 essa era na verdade para ser a primeira faixa do disco e conscientemente eles começaram o primeiro acorde também da mesma forma que a primeira faixa como a em Metropolis para conectar elas no futuro caso eles quisessem mas então o problema foi que eles acabaram decidindo em abrir com Regression com aqueles efeitos sonoros e tudo mais o que tornou impossível fazer Metropolis parte 1 em Cines from Memory na íntegra uma curiosidade pessoal é que essa foi a primeira música do disco que eu aprendi a tocar na bateria inclusive a minha primeira banda tocava essa música também lá nos idos de 99 e 2000 na época por incrível que pareça pouquíssimas pessoas do meio rock metal aqui de Criciúma e região conheciam Dream Theater e eu tenho em algum VHS perdido por aí essa nossa apresentação tocando essa música e a galera simplesmente sem entender nada pois ninguém conhecia a música que também tinha acabado de ser lançada nós tocavamos essa e a seguinte Strange Deja Vu bateristicamente falando foi um desafio enriquecedor aprender as frases de dois bumbos dessa música ela até que não é a mais complexa do disco o que nem por isso a torna menos marcante mesmo se tratando de uma banda que prima pelo exagero técnico como Dream Theater Strange Deja Vu faixa 3 o que pra mim é a parte mais legal dessa música na bateria são as frases de bumbo entre as frases vocais realmente marcantes e algo que me influenciou muito nos meus primeiros anos de bateria e a parte C da música onde ele joga as caixas no E isso também me rendeu muitas horas de estudo até eu conseguir tocar falando agora da letra de Strange Deja Vu o Nicolas começa a acreditar que Victoria o está perseguindo para revelar a verdade sobre o seu assassinato Through My Words essa é uma pequena baladinha de transição onde na história Nicolas é capaz de lembrar que Victoria começou a se distanciar do seu amante Julian por causa dos vícios de bebidas e jogos de azar ela procurou conforto então no irmão dele o Edward e começou a ter um caso com ele essa então é Fatal Tragedy ou Fatal Tragedy aqui no Brasil aqui nessa faixa o Nicolas presume que Julian a assassinou ou seja Victoria que é ele mesmo por ciúmes e depois se matou uma história apoiada por um artigo de jornal que cobriu os eventos lá em 1928 que cita o depoimento de uma testemunha no entanto Nicolas começa a duvidar dessa série de eventos e conversa com o homem mais velho que estava mais familiarizado com o caso ele percebe que nunca será capaz de seguir em frente com a sua própria vida até que ele resolva o assassinato dela ou seja dele mesmo tudo isso contado nas letras de Fatal Tragedy Beyond This Life e Through Her Eyes fechando então o primeiro ato falando do instrumental de Fatal Tragedy essa talvez seja uma das paixas mais legais do disco com uma sessão instrumental no final que muita gente quebrou a cabeça para entender e eu fui uma delas mas eu tenho orgulho de dizer que eu decifrei aquela contagem ainda antes de sair aquele VHS do Mike Portnoy com ele explicando as contagens essa parte aqui que vem no final do solo e acabou o lado A vamos lá então Beyond This Life a primeira faixa do segundo lado a faixa 6 do disco essa faixa começa com um riff quase hardcore na época eu me assustei porque parecia até meio punk rock algo que eu depreciava totalmente mas logo esse preconceito passou e essa se tornou uma das minhas faixas favoritas desse disco também ponto alto para o refrão totalmente em contraponto ao peso da introdução com uma dinâmica super tranquila e psicodélica agora é a vez da balada a faixa 7 Through Her Eyes a banda gravou duas versões diferentes dessa música Through Her Eyes a versão bônus é mais longa do que a do álbum e é principalmente um instrumental acústico dá para ouvir essa versão durante os créditos do DVD e Cines from New York um comentário pessoal meu é que quando esse disco vazou na internet em 1999 eu saí louco para baixar as músicas através de algum programa de download o Napster provavelmente e já era comum naquela época ser enganado baixando um disco errado vindo uma coisa nada a ver eu lembro que na época você baixava uma música por vez e não todo o álbum de uma vez só essa faixa foi uma das primeiras que eu consegui baixar e quando eu ouvi essa música eu jurava que era uma brincadeira de mau gosto ou alguma faixa descartada do Dream Theater eu não consegui entender porque uma balada com uma bateria eletrônica com uma mulher fazendo vocalizações de back and vocal estaria num álbum da banda olha eu só acreditava que era Dream Theater porque era nitidamente a voz do James Labrie mas eu não estava entendendo nada e até um pouco decepcionado isso passou claro depois com o tempo quando eu entendi a história e o contexto da música dentro do conceito do álbum mas agora vamos trocar de disco vamos para o disco 2 vamos então para o segundo ato começando com Home Vamos lá então para Home que é a oitava faixa do álbum porém ela é a primeira faixa do lado 3 do disco do ato 2 porém ela é a cena 6 da história isso é mais complexo do que rock progressivo vamos lá então para Home essa é uma faixa muito legal porque ela faz link direto com muitas partes instrumentais de Metropolis parte 1 que está aqui no Image and Words tanto na bateria quanto nos riffs além de ser uma música das mais legais de se ver ao vivo até hoje no show do Dream Theater para a história aqui começa o ato 2 descrevendo o vício de Julian em cocaína e jogos de azar o que afasta Vitória dele enquanto isso Edward se sente culpado por enganar seu irmão mas decide que seu amor por Vitória é maior do que a sua culpa e ele seduz ela enquanto ela está vulnerável após o rompimento com Julia eu me lembro que quando ouvi essa música sem entender muita coisa da letra ainda eu achava meio estranho toda aquela gemedeira sexual no meio da sessão instrumental mas é disso que se trata agora sim The Dance of Eternity faixa 9 uma das minhas faixas favoritas instrumentais de todos os tempos como eu já disse eu fiz uma análise nota por nota dessa música aqui no meu canal além de ter gravado depois um vídeo tocando ela na íntegra então eu não vou tecer muitos comentários sobre ela aqui apenas que ela vale cada segundo e mesmo sendo instrumental ela caminha junto com a história sendo uma trilha sonora perfeita essa foi então One Last Time a faixa 10 do disco na história depois de visitar a antiga casa do Edward o Nicholas acredita que resolveu o mistério Julian tentou implorar o perdão de Vitória e quando rejeitado matou ela e Edward se posicionou como testemunha no artigo de jornal musicalmente falando então desconsiderando as faixas nitidamente de transição essa é a música mais curta do disco com menos de 4 minutos apesar de que ela é referida como parte 2 da cena 7 ou seja ela é realmente a continuação da instrumental Dance of Eternity essa música talvez seja uma das menos importantes ou que menos tenham me marcado não lembro nenhuma vez que eu coloquei o disco para ouvir ela mesmo ela tendo uma das melodias mais impregnantes do disco mas eu acredito que ela simplesmente cumpra o papel de transição para a sensacional balada que vem a seguir faixa 11 The Spirits Carried Zone nessa linda balada a história conta que Nicolas aceita o que aconteceu e se despede de Vitória o hipnoterapeuta termina a sessão nesse momento apesar dos apelos das memórias de Vitória essa faixa tem um dos solos de guitarra mais lindos da carreira do John Petrucci na minha opinião um cara que é sempre visto como um shredder alguém que não economiza notas mas a gente consegue perceber que quando ele para para compor algo pop ele alcança isso de uma forma extraordinária já a bateria essa levada em 6x8 é uma ótima escola para quem está começando a estudar especialmente as notas fantasmas os ghost notes na primeira parte da música simplesmente sensacional a composição e a dinâmica que o Portnoy aplica junto do solo de guitarra entregando a parte final para o James Labrie que nessa música brilha no encerramento junto de um coral que é de dar arrepios só de lembrar que eu pude ver esse disco inteiro ao vivo em 2005 ainda com o Mike Portnoy na bateria dá quase vontade de chorar de emoção faixa 12 finally free finalmente a última faixa encerramento sensacional desse álbum que é um dos meus favoritos de todos os tempos com certeza ele estaria naquela lista de 10 discos que eu levaria para uma ilha deserta nessa última faixa a narrativa corta para a perspectiva do Edward revelando que ele desejava que seu romance com Victoria fosse mais do que simplesmente um caso enquanto Victoria começa a se reconciliar com Julia novamente Edward confronta os dois os mata então encena o acontecido e assume o papel de testemunha para aquela coluna do jornal o flashback inclui Edward dizendo Victoria abra seus olhos open your eyes Victoria antes de matá-la ecoando a mesma escolha de palavras que o hipnoterapeuta usou para acordar o Nicholas do seu trans hipnótico destaque nessa música para o final onde o Portnoy faz um solo improvisado de bateria algo que me inspira até hoje em momentos como esse de improviso em finais de música no final da faixa temos o fechamento da história no presente Nicholas chega em casa e ele é seguido pelo hipnoterapeuta Nicholas se assusta com outro pedido para abrir os olhos antes que o álbum corte e conclua para ficar na estática a banda confirmou no DVD ao vivo dos scenes from a memory from New York que o hipnoterapeuta é a reencarnação do Edward e mata Nicholas para completar o ciclo novamente o legal aqui é que nessa versão de vinil o disco foi feito de uma tal forma que a agulha entra em looping mesmo esse aparelho sendo automático ou seja era para a agulha voltar para o descanso ao fim do disco na gravação do CD você ouve a estática por alguns minutos e então ela encerra já aqui você sente como se estivesse dentro da história quando Nicholas é morto enquanto ouvia a música e seu disco é empurrado gerando essa estática que fica de certa forma infinita na versão em vinil legal também citar que a estática que fecha esse álbum continua no início de The Glass Prison a primeira música do próximo álbum Six Degrees of Inner Turbulence de 2002 e continua como uma cadeia em seus álbuns subsequentes até o Octavarium em 2005 com a mesma ideia mas notas de fechamento diferentes então é isso pessoal espero que tenham gostado de mais um vídeo dessa série sobre meus discos não deixem de se seguir no Instagram para me ajudarem a escolher o próximo disco na batalha de discos que rolam lá nos meus stories beleza? e comentem aí o que vocês acham dos Scenes from Memory é o disco favorito de vocês do Dream Theater assim como o meu? deixem nos comentários aí também ah e você que está aí patinando tentando aprender as músicas do Dream Theater na bateria e não consegue entra agora mesmo no site como tocar bateria ponto que book ponto vip e venha ser meu aluno para resolver de vez essa sua dificuldade de tocar bateria ou mesmo começar a tocar bateria do zero se esse for o seu caso te espero lá grande abraço e até a próxima e aí Obrigado.